Eu sou professora de criança, filha. Não, mãe, não, não. Eu sou professora, mãe, ponto. E se a senhora quer saber, a história de alfabetizar adulto me agrada. Vai ser uma experiência boa pra mim, vai ser bom. O pai de Bento devia estar tomado pelo demônio quando ele teve essa ideia, né? Mãe, eu posso pedir um favor? Ai, pode, filha. O que você quer, filha? O que você quer? Eu queria pedir pra senhora esquecer um pouco a história de demônio, diabo, cramelhão. Pode ser, porque o coitado tá lá, quietinho lá no inferno, sozinha. A senhora fica invocando ele de minuto a minuto, não dá, né? Você tá brincando com isso, né? Você tá brincando com o poder do demônio. Não, mãe, não. Não tô brincando com nada, mãe. É que eu só não aguento mais a senhora falando disso todo dia. Não aguento, não dá. Você sabe que eu tive um sonho essa noite? Não, mãe, eu nem quero saber. Eu sonhei que Santa Rita tava alumiando, assim, a sua cabeça com uma luz branca, forte, mas era tão branca e tão forte que quase que cegava a gente, minha filha. Que bom, bonito, né? Você tava no jardim lá do convento, vestida de freira, cercada, assim, de um monte de criança correndo em volta dele, mas linda, 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 linda. Mãe, esquece o convento. Não existe mais convento, acabou a história de convento, mãe. Eu não vou voltar mais pra lá, nunca mais. Mas e se a madre do convento escrever pra chamar você? Ela vai me escrever, ela vai me chamar. Mas se a senhora quer saber, ela me falou isso antes de eu sair de lá. Oi, eu tô, eu tô feliz, eu tô, eu tô bem, eu tô, eu tô me sentindo útil, eu tô feliz. E se a senhora me amasse de verdade, a senhora estaria feliz também. Se a senhora sair daqui, você dá aula com esse bando de homens, eu vou pegar minhas coisas. Eu vou embora desta casa de uma vez por todas. Você tá me ouvindo? Eu vou sentir muito se a senhora fizer isso, mãe, mas... Eu não posso impedir. E foi isso que aconteceu, Santeio. É. Esse moleque é maluco. Maluco, Cadinha. É. Maluco de amor por ela e ela de amor por ele. Ela teve tudo pra ficar com ele antes. Tudo. E não quis. É, isso é. É. E agora que o coitado resolve fazer essa burrada de se casar, ela resolve largar tudo, voltar pra casa, só pra perturbar a vinda dos dois. Perturbar o quê, Santeio? Se eles não tiveram nada um com o outro. É. Eu fico imaginando a situação dos diabos que tá acontecendo naquela casa. Seu Loter deve estar de cabelo em pé. Ah, é. Isso é. Ah. Porque querendo ou não querendo, essa tarde rosinha é como se fosse fia dele. Ela não pensou pra fazer isso, né, Santeio? Pensou. Pensou, Cadinha. Pensou em pé demais. Ela só não ouviu os conselhos do pai, da mãe, de ninguém. E o senhor acha que eles vão conseguir anular esse casamento? Sai lá, Cândia. Não dizem que ele tem parto com o demônio? Não diz? E se ele conseguir anular? É o que ele tem. O que é que o senhor vai fazer? O que é que eu vou fazer? Mata. Mas ele vai vir atrás dela. Enquanto ele estiver casado, eu não vou admitir. Ah, não vou, meu. Mas e depois que ele desmanchar esse casamento? Que é o que ele está tentando fazer, né, Mim? Ah. Eu não sei, Cadinha. Mata. Não vou nem muito, eu não quero pensar nesse assunto. Deixar isso pra depois. É. É, agora eu quero ver como é que vai ser. Se ela vai dar aula pra esse povo, pai, é sinal que ela não vai mais embora daqui. E você está feliz da vida com isso? Ah, eu estou, pai? Ah, é claro que eu estou. Cabeça desse padre. Transformar a igreja numa escola. Ah, mas esses coitados têm que ter a chance de aprender a ler e escrever? Ah, se a gente não estudou quando era novo, agora vai estudar depois de velho. Ah, mas eles não têm esse direito? Tem, tem direito, sim. Ah, eu estou duvidando que esse povo, depois de um dia de serviço, moído de canceira, vai ter a cidade pra estudar. Ah, e se a gente desse condução pra eles? Não, condução eu dou. Condução eu dou. Quero ver se eles vão. Pai, eu podia levar uma parte deles na caminhonete da fazenda? É, é caro, né? Imagina se você ia perder essa chance de ver ela, né, filho? Essa anulação tem que sair logo, pai. Pra eu poder me acertar com ela de uma vez por todas. Vão mara que ela se acerta com você. Porque das outras vezes, né? Mas dessa vez vai ser diferente, pai. Dessa vez vai ser. Um beijo no quê? Em todo caso? Eu vou me acertar com ela, pai. O senhor vai ver como eu vou me acertar. É bom mesmo que você se acerta, porque você atrapalhou o meu acerto. Mas, mas, mas que acerto? Ora, que acerto? Eu acerto com a Zeva. Não, de acho. É, de acho mesmo. Eu já tava vendo a hora que eu ia derrubar aquela diaba. Aí você chegou, né? Com essas novidades, o despoio do casamento. Eu não tive culpa do que aconteceu, pai. Eu tentei. Eu tentei até onde eu pude. O culpado fui eu, né? E deixei você se casar sabendo que isso não ia dar certo. Elas vão embora daqui, filho. Não tô esperando a anulação sair. Ah, o senhor não vai deixar isso acontecer? Vou. Claro que vou. Ora, eu prefiro as duas longe daqui do que ver a Rosinha se moendo de dor e sofrer de tristeza por tua causa. Essa escola não tem nenhuma conotação política, Vadinho. Eu posso garantir? Como é que não tem conotação política, senhor? Partiu, o senhor mesmo disse lá na rádio que isso aí era a ideia da dona Aurora. Cara, eu disse isso? Disse, 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 não disse? Disse, disse, sim. E ainda ficou jogando a opção de louro em cima dela. A ideia foi mesmo da dona Aurora. Eu apenas comentei o fato. E tinha pecado, seu padre. Você tá me chamando de mentiroso, meu filho? Não, não. O que é, tia? A ideia foi mesmo da dona Aurora? É. De alguma maneira, meu filho. De alguma maneira. Ô, Geraldo, meu filho, sai. Sai da caça. Joga, Padre Bento. Joga a bola. Olha, o padre Bento hoje tá com um demônio no corpo. Não é possível, né? Com todo respeito. Com todo respeito, meu filho. Com todo respeito agora. Geraldo, hoje, meu filho... Você vai sair sem as calças daqui. Vai sair sem as calças. É, tô vendo. Falando aí, sair sem as calças, o senhor tá sabendo o que tá acontecendo com o nono, padre? O que que tem o nono, meu filho? Ele se enfiou naquela bendita sorveteria e não sai mais de lá, nem por um decreto. Vai ver, o sorvete é bom. Não, seu padre. Não é o sorvete que é bom, não, padre. Bom, quer dizer, bom ele é, né? Mas o que é bom mesmo? É o acerto da morena que tem lá. Olha, o acernamento, capítulo. Fica rindo, né? Fica rindo. Aquela, aquela pelite tá se aproveitando do meu pai, padre. Como se aproveitando? Tá se aproveitando. E eu não sei mais o que fazer com o meu pai. Ô, meu estimado Bertone, amarro o nono no pé da mesa. Amarro o nono no pé da mesa. Mas, seu padre, seu padre, não ainda brinca com uma coisa dessa? Ô, o que que você quer que eu faça, meu filho? Que eu vá lá e puxe o teu pai pela orelha e traga pra cá? Vai botando aí o açude da escola, padre Bento. O que é que tem na escola? A ideia foi mesmo da dona Aurora? Bom, eu acho que eu já respondi a essa pergunta, né? Não, o senhor respondeu, padre, né? O senhor respondeu. Eu só queria confirmar, caso que eu estive lá na fazenda conversando com ela, e ela não me comentou nada a respeito desse assunto aí. Nem pra mim e nem pra filha dela. Estranho isso, né? Estranho? Muito estranho. É, enfim. Você, é... Passa o giz, filho. Não, olha o giz aí, padre Bento. Acústico e sistemático Nunca vi ninguém viver tão feliz Como eu no sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu No sertão Ecco, ecco qui o sorvete Vai, vai, vai Obrigada Ah, vai bene É Questa sorvete que elas servem aqui É um verdadeiro manjar dos deuses Obrigada, noninho Mas para de me chamar noninho Eu não sou noninho Eu não sou non-vecchio Tá certo, Samadil Tá certo E ó, e vocês três quando saírem daqui Façam propaganda dos estabelecimentos, hein? Pode deixar, nono Pode deixar Vocês também, hein? Pode deixar, nono Ah, vai bem Rapaz, ela tá demorando pra caramba, hein? Ah, ela ia ficar pra ajudar a vó a servir a janta Você Relaxa, Marcos O Marcos tá preocupado com a Edith E... E você, Otávio? Tá preocupado com quem? O quê? Você Você tá com a cabeça no mundo da lua Tá pensando em quê? Tô pensando no jornal Ah, no jornal da Maria Rosa Tô pensando no jornal, Jacira É... O casamento dos dois tá chegando Você tá sabendo, tá? Eu te pergunto alguma coisa? Não Não, né? Então toma seu sorvetinho e fica quietinha Nossa, Otávio Mano, que estupidez Oxe Ô, Marcos Não sei o quê Quer provar o meu sabor aqui? Ô, Edith, ó Chegou aí, ó Ô, meu amor Você demorou a beça, hein? O que houve? Que a dona Azulê e a Leni chegaram só agora pra jantar Aí eu fiquei lá pra ajudar a vó Ah, tá bom Vamos tomar sorvete? Vamos, vamos Do que que tem? Tem vários aqui Dá uma olhada Não, amor, saudade Ai, dona Aida, o noninho é uma graça Mas uma graça de pessoa É um purgante Isso sim, dona Aida Passa o dia inteiro rodeando a gente, dona Aida Falando, falando É, falando, falando Mas é um amorzinho de pessoa Amorzinho? É Amorzinho, eu quero ver quando ele descobrir que você não quer nada com ele, Zuleika Ô, Leninha Ele ficou tomando conta da sorveteria pra gente Pra que a gente pudesse vir aqui jantar Para de ser ingrata Ficou, ficou lá porque tá interessado em você, Zuleika Só por isso O nono não tá mais regulando bem da cabeça, coitado Ele tá, é, ó Apaixonado pela Zuleika, dona Aida É Tá que nem abelha no mel, sabe, fica rodeando O pior é que o filho dele não tá gostando nada, nada dessa história Ah, eu não quero magoar ele Ah, não quer magoar a Zuleika? Não Ó, dona Zuleika É bom, ó, senhora, tomar cuidado com essa paixão Coração velho Queima mais depressa que coração novo É, a passione do meu tempo Era como uma fogueira que acendia dentro do cor e que nunca mais apagava Ah, mas hoje, hoje é a chama de um palito de pósforo Acende Logo apaga Ah, mas nem sempre é assim, né, seu Madeu? É, de vez em quando ainda acontece uma paixão, meu maluco, né? Que nem do filho do diabo com a santinha É, ele é casado, né, Closinha? É, 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 eu vi o quanto ele é casado lá na festa do casamento da Aninha Mas como é que ela era, a sua mulher, nome? A minha mulher A minha mulher era bela Ela é a mais bela garota que eu vi em toda a minha vida Fininha, fininha de corpo Cosí como foi, assim, como você, bem magrinha E quando ela dançava nos meus braços Parecia uma pluma A gente se casou Foi uma festa E depois fomos se amando E se amando pela vida E desse amor os filhos foram nascendo E eu tive onze filhos com ele O último, o último foi o empiastro do Bertone Aí, é este que não larga do meu pé Onze filhos, dono Madonna a mim É, filho que não acaba mais, não é mesmo? E ela, ela capinava Ela ordenava a nossa vaca Ela batia manteiga Ela fazia requeijão e tudo Com aquela molecada lá, pendurada no colo E dançando pelo meio das pernas Ai, a nossa vida era uma festa E cuidando de mim E dos nossos filhotes Ela acabou se esquecendo dela Coitado Engordou Ficou redonda E começou a achar que eu não gostava mais dela Por isso Madonna minha Eu morria de amor por ela Eu morria por ela E depois de que ela se foi Eu nunca mais senti Queiro calor bom e generoso Que eu sentia quando ela me abraçava Eu falava pra ela que Ela era a coisa Mais importante E mais bela Que Deus tinha posto no meu caminho E ela ria Um Um risso bello Generoso como ela O amor O verdadeiro amor É uma chama que Que não se apaga nunca Nem mesmo depois de morto E a Zuleika Nono A Zuleika A Zuzu me faz lembrar Minha mulher Se essa aí cair Padre Bento O senhor tem parte com o demônio Porque não é possível Minha mulher Essa aí Essa aí É o que nós gostam de mulher Olha 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 Meu filho Olha o melhor Meu filho Essa que me ensinou Meu filho Foi o carne frita Tá na caçapa Tá na caçapa É Olha Fazia tempo que eu não perdi desse jeito pro senhor, meu pai. É, meu filho, um dia dá caça, outro do caçador, meu filho. É, um dia dá caça e o caçador. É, isso aí. Tá bom, né, não? Ó, desse jeito não tem jeito, viu, padre? Desse jeito não tem jeito, né? É, o inferno infeliz do meu pai não sai daquela bendita sorveteria. Ó, meu querido Bertone, o seu pai já está de cabelos brancos. Ele não precisa mais de babá, meu filho. E o meu pai tá fácil. Meu pai tá completamente maluco. Sabe o que ele me falou? Que vai pedir a mão daquela dona em casamento. Pode uma coisa dessa, padre? Parece que o cupido anda solto nessa praça, meu filho. Ah, padre, essa piada não tem menor graça. Ó, Bertone, deixa o pobre do velhinho em paz, meu filho. Deixa o pobre do velhinho em paz. Ele não tá fazendo mal a ninguém, meu filho. Vocês riem, porque não é o pai de vocês. Decamerão, a comédia do sexo. Hoje, depois do Globo Repórter. Eu já tô indo pra casa, viu, dona Mariana? Espera, Cantinha. Eu quero falar com você. Certo? Você teve no casamento do filho do Demo? Não teve? Tive, sim, senhor. E você viu o santo padre abençoar-nos dois? Eu vi, dona Mariana, todo mundo viu. E você acha que depois de tudo isso é possível eles anular esse casamento? Ah, como é que eu vou saber, dona Mariana? Eu nem entendo nada disso, não. O que mais que você tá sabendo, Cantinha? O que todo mundo sabe. Que os dois voltaram de lua de mel e pediram pro padre Bento a anulação desse casamento. Ai, o padre Bento. O padre Bento não pode aceitar isso, né? O padre Bento não pode anular a benção sagrada de Deus, nosso pai. Pode? Eu acho que a senhora tá sofrendo antes do tempo, dona Mariana. Porque vai que essa anulação não dá em nada, não é mesmo? Aquele demônio tá querendo levar a minha filha pra as profundas do inferno. Mas ele não vai de conseguir. Mas se o destino da sua filha for ficar com ele o que que a sua pai vai fazer, dona Mariana? Ele não é o destino dela. Nem nunca vai ser. O destino dela é servir a Deus nosso pai todo poderoso. Amém. Tá certo, dona. Tá certo. Desculpa. E se você ajudar ele? Se você ajudar o fio do Deus a tentar a minha filha, você, mas toda a sua família vai sentir o peso da mão de Deus. Tá me ouvindo? Deus me livre e guarda, Noura. Mas tô. Tô sim. E... Agora só me dá licença, né? Que já tá tarde e eu tenho que ir pra casa. Não tem. Como é que essa mardita fique cega, surda e muda se ela me trouxer um recado que for daquele mardito, daquele fio do demo pra minha santinha? mas em um recadinho só. Amém. Aninha. A nossa vida tá mudando. Tá mudando pra melhor, meu amor. Tá mudando pra melhor. Tá mudando pra melhor. Você ficou feliz da vida com esse emprego, né mesmo? Ainda não é um emprego, Aninha. Mas eu tenho certeza que eles vão me efetivar. Tenho certeza. Tomar. Tomar. O que que foi, Aninha? Não tá feliz? Tô. Claro que tô. Era o seu sonho, não era? Trabalhar no Rio de Janeiro. Trabalhar numa grande agência de publicidade sim, era meu sonho. Nossa, Aninha. Eu não tô acreditando que eu consegui, meu amor. Você trouxe sorte pra mim. Vem aqui. A gente vai ficar morando aqui, Ricardo? É. Montar uma casa agora é uma grana preta. Mas a gente vai conseguir. Eu vou dar um jeito. Senta aqui comigo. Eu vou te dar uma vida de princesa. De princesa. Eu tô feliz vivendo com você assim. Eu não preciso mais nada. Aninha, eu quero te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Prometo, viu? Prometo. Eu ia ser a mulher mais feliz desse mundo se a avó pudesse estar aqui com a gente. Maraninha. Você vai ficar falando da avó justo agora? Ah, eu tô preocupada com ela, Ricardo. É minha avó. Eu sei, meu amor, que ela é sua avó. Eu sei disso. Só que eu sou seu marido. A mãe, se você ser meu marido, ela já é a minha avó, né? Muito antes. A gente ainda tá indo de mel, aninha. Esquece um pouco a avó. Deixa ela lá. Hum? Hum? Oi, Ricardo. O que que foi, meu amor? Quando eu tava fazendo as fotos, tinha um carme espiando. Espiando? É. Quando você foi falar com o fotógrafo, ele veio perguntar se eu topar o fotógrafo a pelada. Como é que é? É, ele disse que tava uma grana preta. Quem que foi esse carinha? Quem é esse cara? Eu não sei. Mas eu mandei ele perguntar se a mãe dele não queria tirar foto pelada. Eu fiz mal? não, aninha. Você não fez mal, não. Só que da próxima vez, se isso acontecer de novo, aninha, você me avisa que eu quero acabar com a raça desse sujeitinho. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, princesa? Hum? Imagina a avó me vendo pelada numa revista. Ela ia morrer de vergonha, coitada. Esquece um pouco, avô. Pensou pouco na gente agora. Vem cá. Hoje a gente vai cuidar do rodízio dos pastos. É o altar da certificação, Zeca? Quando que você vai começar a fazer? Já tô cuidando disso. Deve estar saindo daqui uns dias. E os búfos? O que você vai fazer com os búfos? Eles estão lá no pasto, perto do rio. Ah, vamos deixar eles lá mesmo. Zeca, não era o caso de ensinar esse povo a lidar com eles? Ah, você não ficou na fazenda do seu André pra aprender isso, Diário? O que, ué? Isso não. Você cuida disso pra gente? Tá certo. Tá certo, patrão. Mas não usou, cuida. Vou cuidar. Eles pularam da cama cedo por fazer o rodízio de pasto. É, eu sei. O Zeca apareceu lá no Garpão de madrugada pra buscar eles. Eu vi ele saindo. Rosa, não vai adiantar nada você ficar nessa tristeza. Isso só vai servir pra você ficar velha antes do tempo. Eu vou estar alegre como? Tá tudo dando errado na minha vida, Tobi? Você procurou esse sofrimento quando alimentou essa esperança dentro de você, Rosa. Você precisa parar com isso. Ai, ela não podia ter voltado aquela mardita. Ele tava perdido por ser de todo jeito, Rosa. Por causa que ele lhe quer como irmã, não como mulher. É, ele não consegue me enxergar como mulher, mas eu também não consigo enxergar ele como irmão. Ô, Rosa, eu posso te falar uma coisa de verdade que eu acho? Fala. Você ainda vai perder o amor da tua vida a causa dessa sua temuzia. O amor da minha vida é ele. Não é não, Rosa. Você não quer ver o amor da tua vida ou terência. Por causa que ele lhe ama do jeito que você quer ser amada. Um dia você ainda vai me dar razão. Só espero que não seja tarde. Enquanto você dormia com Sandra Boloch amanhã na sessão de sábado. Acai, acai, acai. Ah, misericórdia. Ah. Acai, acai, acai. Olha lá. Felicidade que só venda. Tá aliviado com o fim desse casamento, Terence. Tô tão aliviado que nem pensa mais nela. Nela quem? A santinha? A Rosa, né? Ele nunca pensou na Rosa, Terence? Vai em compensação, você. Não tira do seu pensamento um minuto sequer, né? Morcó mesmo, né, Zé? Morcó, fico me preocupando com essa diabo aí e ela fingindo que eu nem existo. Não vai ter chance com ela enquanto ela não esquecer ele, Terence. Não adianta. É fácil esquecer ela do que ela esquecer ele. É o que você devia fazer, mas... Você vai fazer? A gente foi embora daqui? Você sempre fala isso desde quando é chegão, mano. Mas você vai embora? Vai em nada, né? Tá aqui amarrado na fazenda só por causa dessa diabo. Vocês, cuida do resto da boiada que eu já volto, tá? Onde é que você vai? Vou cuidar de um assunto meu. Ô! Você devia daqui, vai? O que você vai me dar, se adivinhar? A jaca. Você comeu inteira. Vou falar pra você, a jaca. Cuidado da vida, antes. Vamos cuidar da vida que a gente ganha mais, vai? Essa aqui, Santinho, é pra você. O que você acha isso? É ele, pai. É ele, é o Zeca. É o Zeca, é ele, é o Zeca. O que você acha ele pra querer? Estamos chamando, pai. Não, não, não. Estamos chamando, pai. Você fica quieta. Onde é que você se viu? O que ele pensa que você é? Pai. Ele é um homem casado. Pra todos os efeitos, ele é um homem casado. Você teve todo o tempo do mundo pra correr pros braços dele e fugiu. Agora, você se aquiete. Só queria conversar com ele, pai. Só conversar. Primeiro, deixa ele resolver o casamento dele. Deixa ele resolver. Ela sabe que eu tô aqui esperando por ela. Ela vai vir. É só esperar mais um pouco que ela vai vir. É o demônio! É o demônio que veio arrastar minha filha pras profundas do inferno com ele. É o demônio! Demônio! Minha Santa Rita. Minha Santa Rita. Minha amada Santa Rita. E eu sei que não se deve desejar o mal. O mal para ninguém nesse mundo. Para ninguém. Mas nesse caso, minha Santa Rita, nesse caso, exatamente nesse caso, se a gente não der um jeito de parar esse demônio, ele vai acabar conseguindo o que ele quer. ele vai acabar conseguindo levar a minha fia, a vossa fiada, a nossa santinha, para as profundas do inferno. Por isso, minha Santa Rita, eu lhe peço, para a gente evitar isso, derruba ele do cavalo, do touro, de qualquer lugar. mas aleja ele. Aleja ele de novo, minha Santa Rita. Aleja ele e tira ele de uma vez por toda do caminho da minha santinha. Por favor, eu lhe peço, minha Santa Rita, eu lhe peço. Toca fogo nesse berrante, minha Santa Rita. Toca fogo nesse berrante, por favor, pelo amor de Deus, pelo amor de todos os santos que eu conheço. Amei, minha Santa Rita. Em nome do pai, do filho, do espírito, do Senhor. Ele está chamando por ela, Tobe. Larga de falar bobagem, Rosa, ele está tocando os gado com os piões. Está não, está não. Ele só toca desse jeito quando ele está chamando por ela. Ele deve estar querendo ver ela, ele pedir para a Tonha, lá na casa dela, levar um recado. Como é que você sabe disso? Porque eu sei. Ela não deve ter atendido o despedido dele e fica nesse desespero todo. Ele está fazendo um berrante chorar para ela, Tobe. Para ela. É, para ver que é. Nossa, ele não desiste, diabos. Ele quer me ver, pai. Ele quer me ver, ele mandou me chamar. Para quê? Me diz, para quê? Para a gente conversar, para a gente conversar um pouco, só isso. Para conversar? É. Deus se me perdoe, Maria Rita. Olha só, a mãe tem razão. Às vezes eu acho que esse rapaz deve ter mesmo passe com o demônio, não é possível. Pai, não fala isso, pai. Não fala isso. Não, senhor, pai. Não, senhor. Ele é o homem casado, Maria Rita. Perante a lei de Deus e a lei dos homens, ele é o homem casado. não tem sentido você ficar correndo atrás dele. Ele está me chamando, pai. Ele está me chamando, pai. Que pecado tem a gente conversar um pouco? Que pecado tem? Você devia ter pensado nisso quando ele foi lá no governo te procurar antes de casar. E você apareceu para ele vestido de freira. agora que ele está casado para ter um arrependimento? Eles não estão casados, pai. Não de verdade. Eu duvido muito disso. Eu duvido muito. O senhor acha que ele... é, Maria Rita. Os dois sozinhos viajando em lua de mel. Ela, uma moça bonitinha como é. Não é possível. Eu não acredito. Duvido que não tenha acontecido a maior coisa. O senhor acha que ele mentiu, pai? Isso a gente vai saber quando sair a anulação. se sair. Ela ouviu o som do berrante. Ela sabe que eu estou aqui esperando por ela. Ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Eu ainda vou fazer uma moda de viola das mais caprichadas dessa história, Tereza. Você vai ver. Ah, fazer moda de viola o quê? Acabou que todo mundo tem como filho do diabo ficar tocando o berrante para chamar a mulher que ama. E ele ama? Ela não ama. Fala isso não, senhor. Fala isso não que nosso amigo morre e se ela desistir de novo. Ela não apareceu, Zé? Ela não apareceu. Ela ficou lá tocando o berrante lá. O diabo nem apareceu. Diaba não. Santa. Santa? Santa. Santa o quê? Se fosse Santa mesmo não fazia essa confusão toda aí. Deixa ele, Rosinha. Eu estou deixando, Tobi. Não estou fazendo nada para atrapalhar a vida dele. Estou. É que ver você nessa tristeza corta o coração da gente. Minha vida vai estar acabada, Tobi. Quando ele anular nosso casamento, viu? Não fala bobagem, Rosa. A vida da gente não acaba só porque o amor não deu certo. Ah, tá bom. Você ia gostar se a das duas deixasse você? Não, não ia. Claro que não ia. Mas se a gente estivesse infeliz um do lado do outro, ah, eu ia fazer o quê? Ia ter que me conformar. E você? Você prefere ver ele infeliz do seu lado do que feliz do lado de outro? Ah, se a outra for aquela mardita, Tobi. Ele ama ela, Rosa. E esse amor dentro do coração dele, ninguém vai conseguir arrancar. Vamos esperar que ele se canse e vai embora. Ah. Ele vai ter que entender que as coisas não podem ser feitas assim. E você também vai ter que entender. Eu sei, pai. Eu sei. Eu já entendi. Você não tem o direito de acabar com esse casamento. por mais arrependido que você esteja. Não fui eu que acabei o casamento dele, pai. Foi ele. Por sua causa. Mas ele descobriu que você não era freira nem nada. E isso não pode acontecer com aquela pobre coitada. Mas ela também não é tão coitada assim, pai. Ela sabia o que estava fazendo quando se casou com ele. Você jogou essa coitada nos braços dele. Ele achou que tinha perdido você para Deus e teve a infeliz ideia de pedir ela em casamento. Agora eu pergunto de quem é a culpa de tudo isso? É minha, pai. É minha. Eu fiz tudo para ajudar vocês. Você sabe muito bem disso. Agora eu não posso concordar que ele desgraça a vida daquela menina por sua causa. O senhor tem razão, pai. Eu vou aquietar meu coração. Ele não é o único homem do mundo, Maria Rita. É. Não é. Ele foi meu primeiro amor e não deu certo. Isso acontece com um monte de gente. Aconteceu comigo também. e eu deixe ele subir o caminho ao lado da mulher dele e você segue o teu. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Muito bem. E acho eu ainda estou casado. Para todos os efeitos eu ainda estou casado. Foi por isso que ela não veio me encontrar, cavalo. Foi só por isso. Diáfio. Preciso fazer as coisas com calma. Com calma, tá ouvindo? Posso correr o risco dela se afastar de mim de novo. Eu não posso. Bora! 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 Uma estrada de pedra que passa na fazenda é teu de cima a tua senda onde nascem tuas canções as tempestades as tempestades do tempo que marcam tua história fogo que queima na memória e acende os corações que as tempestades e aí o que você